Durante três décadas, a Stokkar foi o motor da minha vida. A história da categoria se confunde com a minha própria história. Minhas mãos e meus pés controlaram diversas máquinas diferentes. Peguei carros de rua, chassi tubular e me realizei como piloto. Aposentei das pistas aos 55 anos, com 12 títulos em 30 temporadas. No dia em que eu completo 67 anos de vida, a maior categoria do país me dá mais um presente. A oportunidade de ser o primeiro a testar os carros da temporada de 2020. Uma nova era para a Stokkar, que continua escrevendo muitas páginas de garra e sucesso no automobilismo brasileiro. Uma nova era para a Stokkar, que é uma nova era para a Stokkar, que é uma nova era para a Stokkar.